Oi, oi amigas! Começando mais um vlog aqui no canal. Tô começando o vlog assim, porque eu tô me arrumando. Eu lavei meu cabelo ontem e eu queria finalizar ele enrolado, só que eu não queria usar fonte de calor, né, secador. Então hoje eu decidi finalizar ele assim, com a faixinha do roupão, sabe? E agora eu tô passando aqui o meu corretivo, porque eu tô fazendo a maquiagem. Daqui a pouco eu vou ir na igreja e aí eu tô deixando o cabelo assim pra ele ir ondulando. Então eu não quero usar babyliss, nem enrolar com a chapinha. E eu espero que dê certo, porque vai ficar pouco tempo, né? Acho que tem umas duas horas que eu tô com ele no cabelo. Até eu soltar, vai dar umas quatro horas, mais ou menos, que eu tô com esse negócio no cabelo. E aí, mais tarde eu vou ir no shopping também, vou comemorar o aniversário do meu pai. Eu vou aproveitar também pra fazer ele escolher o presente dele. Pra não acontecer a mesma tour, né, do Dia dos Pais, que eu não consegui, tinha que ligar pra ele e ele que escolheu do mesmo jeito. Vai ser um vlogzinho de um dia comigo, eu tô usando aqui meu corretivo da Bruna Tavares. Inclusive, essa semana eu postei um vídeo nas minhas outras redes, mostrando os meus produtos favoritos do mês. Vou mostrar aqui pra vocês também. Eu fiz corretivo aqui da Bruna no ano passado. Tanto ele, quanto o contorno dela, que ele também é muito bonito. E eu deixei de usar ele, porque na época eu comprei até na Shopee. Inclusive, ó, faz muito tempo que eu não faço companhia na Shopee. Desde aquela tour dos meus itens decorativos aqui, que demoraram muito pra chegar, outros nem chegaram. Eu peguei trauma, não compro mais. Mas sobre o corretivo, eu comprei ele e comecei a usar com, sei lá, com pó da Playboy, que na época era o pó que eu usava. E eu não achava que ficava tão bom, sabe? Eu sentia que dava uma craquelada, enfim, não gostava. Até que muitos de vocês começaram a falar pra mim comprar o pó do Boca Rosa pra usar junto com o corretivo da Bruna. Só que nesse meio tempo, eu também fiquei apaixonada nesse daqui, no Natura Una. E aí, eu só usava Natura Una, Natura Una. E esse aqui eu deixei, ó, esquecido. Aqui na minha penteadeira, nunca usava, nunca usava. E aí, eu comprei o meu Natura Una, acabou, né? Comprei um novo. E falei, cara, não vou usá-lo agora. Eu vou usar só quando eu for viajar. Porque, assim, como eu uso sempre, todos os dias, praticamente, quando eu faço maquiagem. Tava usando muito, então eu falei, não, vou deixar ele um tempinho sem usar, pra eu não ter que comprar outro até eu viajar. E aí, acabou que eu coloquei esse aqui pra jogo, selando com o pó do Boca Rosa. E fica assim, perfeito, gente. Só comprem, sério. Esse corretivo aqui é muito maravilhoso. Eu até esqueci do Natura Una. Assim, tô achando ele, assim, sei lá, melhor ou no mesmo patamar. Vou usar... Ah, eu ia usar o blush, mas antes deixa eu passar o meu contorno. Usei o meu contorno de sempre da Natura Fácil. Dei uma contornadinha aqui no meu nariz também, pra ficar mais contornadinho. Agora sim, vou usar o blush da Marissa Art, que também é outro blush que eu estou amando usar. E eu até esqueci de colocar ele na lixinha dos favoritos do mês, porque com certeza ele é um dos meus favoritos. E eu deixei produtos, assim, novos, sabe? Não coloquei o olhinho da Euseve, que eu sempre uso. Vocês sabem que é meu favorito, nem o Vivim, enfim. Deixei produtinhos mais diferentes, que eu não usava tanto. Deixa eu comentar com vocês que eu fiz comprinhas na Algo de Caro. Também fiz comprinhas na Natura. Da Algo de Caro já chegou, eu comprei um Body Splash, que eu amei. Já adianto que eu comprei um Body Splash. Vou fazer meus cílios essa semana, estão precisando, porque eu estou com uma mania que eu tenho que mudar isso de dormir de cabeça pra baixo. Não de cabeça pra baixo, gente, mas tipo, com a cara atolada no travesseiro. Isso tá fazendo com que meus cílios caiam mais do que o normal, das últimas vezes que eu tava indo fazer. Não sei como eu adquiri essa mania. Eu tento dormir de lado ou de meio pra cima, mas quando eu vejo, eu já tô assim, com a cara atolada no travesseiro. Vou selar minha pele com um pó da boca rosa. E assim, gente, pra mim, a extinção de cílios foi um luxo que eu consigo bancar pra mim todos os meses. E assim, é totalmente funcional e prático. Antes, toda vez que eu tinha que fazer maquiagem, eu tinha que passar rímel, tinha que recolá-se dos postiços, que era uma coisa assim que eu já não tava muito na vibe. Então, hoje, a minha maquiagem se torna muito mais prática. É muito mais prática pra mim gravar conteúdo. Então, quando eu preciso me maquiar pra gravar conteúdo, 15 minutinhos eu faço a minha maquiagem. Essa maquiagem aqui, por exemplo, que eu faço sempre com vocês, gente, não é nem meia hora. Tipo, aqui demora mais um pouquinho porque eu tô conversando e tudo mais. Imagino o quanto deve ser prático pra uma pessoa que trabalha, faz faculdade, enfim, que não tem muito tempo de ficar se arrumando. O quanto que não deve ser bem mais prático do que você ficar passando rímel e tudo mais. A extinção, ela dá um up, assim, no olhar, sabe? Ela é diferente do rímel. A técnica que eu uso no meus cílios é a clássico fio a fio. E meio que a extensão deu um up na minha autoestima. Hoje, eu me sinto muito mais bonita saindo de casa sem maquiagem. Por conta, né, da extensão, eu acho que meu olhar fica muito mais aberto. Antes, quando eu não usava e eu estava sem maquiagem, eu achava eu, tipo, com cara de doente, sabe? Com um olho mais caído. Então, assim, mudou totalmente. E enquanto eu tiver condições de me dar esse luxo, eu vou continuar me presenteando. Eu acho que é sobre isso. Enquanto a gente puder, de vez em quando, nos mimar com coisas que a gente goste, que não vá fazer, assim, não vá fazer falta depois, conforme o nosso orçamento também. Lógico que a gente não vai ficar aí só com os mimos da vida e nos prejudicando financeiramente. Mas enquanto a gente puder comprar uma coisa bacana, que a gente goste, que a gente tem vontade, fazer um procedimento, unhas, cílios, por exemplo. Eu considero esses mimos, gente, até uma refeição, assim, gostosa, sabe? Tô falando isso pra vocês porque essa semana eu vi muito aquela trend no apiozinho de coisas luxos que eu me proporciono ter, sabe? Tirando aqui o excesso de base, porque eu quero testar com vocês o Carmed, gente. Pra quem não assistiu o vlog passado, esse foi o Carmed que eu comprei, que é esse BFF Rosa Glitter. Vou passar aqui com vocês. E ele tem um cheiro tão gostoso. Ó, mostrando pra vocês de pertinho, eu achei ele que não tem muita pigmentação, mas ele tem muito brilho. Olhem isso. Mostrando as comprinhas no Boticário, eu comprei esse Body Splash aqui, da linha Cuide-se Bem, o Beijinho. Como vocês sabem, eu já tenho o hidratante e o meu outro Body Splash, Amor Noir, também, do Boticário, tá acabando. Então, eu já quis comprar outro. Esse daqui é bem cheirosinho, eu gostei bastante do cheiro. E é bem parecido com o hidratante, gente. E eu achei que ele tem boa fixação também. E eu também comprei essas três caixas de sabonete aqui, da Cuide-se Bem também, da linha Deleite, que eu acho muito cheirosinha. Eu ia comprar o Body Splash também, Deleite, mas assim, não tinha. Então, deixei quieto. E comprei mais algumas coisinhas na Natura também, só que como eu comentei, ainda não chegaram. Mostrei o que eu comprei no Boticário, prometi que eu ia mostrar pra vocês os meus favoritos, né, dos últimos tempos. Começando com o meu tônico de crescimento, da Lola. Eu tô amando usar esse tônico em todas as lavagens que eu lavo no meu cabelo. E assim, não só pelo fator do crescimento saudável, mas também porque ele controla muito a queda. Eu tenho a linha completa. O skincare, o meu favorito, é esse limpador facial aqui da Salve. Ele tem minha cenamida na composição e controla muito a oleosidade do meu rosto, ainda mais agora, nesses dias mais quentes. E eu tô amando usar. Inclusive, temos cupom na Salve. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Meu Carmed, dentadura. Meu hidratante labial favorito do momento. Tô usando muito, muito. O Biore. Amigas, pra quem tem preguiça de tirar maquiagem, isso aqui é, assim, muito prático. Juro, vale muito a pena investir. Tem outras marcas. Tem o da Radalabo, tem o da Nina, tem o da Fran também, que são as marcas, assim, que eu conheço. Mas é muito prático, remove muito a maquiagem. E antes eu tinha muita preguiça de remover maquiagem. Hoje, eu nem ligo, porque isso aqui, ó, é paraticidade, amigas. Só comprem. Corretivo, da Bruna Tavares, como eu falei pra vocês. Tô usando muito agora, nesse momento. E, por último, o meu Lip Tile da Fran, que é perfeito. Ele dá uma ardênciazinha, mas fica muito lindo na boca. E assim, gente, é rapidinho. O truquezinho é passar o hidratante labial por baixo, e aí não arde tanto. Amigas, vou escolher essa sandália aqui. Eu provei ela há um tempo atrás, só que eu não levei, porque eu queria deixar mais próximo, sabe, da minha viagem. E agora eu vim provar. Só que essa daqui é também 37. E eu sou bem pesuda, tive que pedir pro rapaz pegar o 38. Aqui na Riachuelo, e já temos coisinhas pra festas de fim de ano, tá? Já tô louca pra fazer o provador. O look do dia, passei aqui na Riachuelo. Vou pegar essa blusinha pra provar. Peguei essas duas blusinhas aqui, mas eu nem vou provar, porque eu tenho certeza que vai ficar boa. Uma mais azul assim, outra mais azul escuro. Aqui eu comprei essa daqui, ó. E eu achei ela bem bonitinha. É da Visano. Eu já tive várias sandálias da Visano, e eu gostava bastante delas. E ela foi... 149. Esse aqui foi o presente da minha mãe, que ela me deu. Meu pai também me deu um valor em dinheiro pra eu comprar, só que eu ainda não comprei. Eu vou mostrar pra vocês no pé, mas depois eu mostro. Eu vou mostrar as blusinhas agora. Mas, enfim. Brilhos e mais brilhos. Agora tá super em alta, né? Essas papetes rasteirinhas, assim, com esses brilhos. E assim, gente, é perfeito. Depois eu vou gravar certinho assim pra vocês. Coisa mais linda. Muito bem acabadinho, sabe? E ela é super confortável também. Eu achei bem bonitinha. Mesmo que isso aqui saturar, eu vou continuar usando, porque eu achei bonita. As ziquinhas na Riachuelo que tava valendo muito a pena. Olha isso aqui. R$29,90. R$30,00, gente. Isso aqui pra usar no dia a dia. Com mix de assoros. Perfeita. E é bem a vibe que eu quero, sabe? É blusinha de algodão, confortável. Enfim, eu estou indo para o Nordeste em dezembro. Então, a gente tem que usar as coisas mais confortáveis e fresquinhas. Enfim, vou mostrar no corpo pra vocês como é que fica. As duas são iguais. GG. E R$29,00. Provei o primeiro, já dei uma carimbada aqui de maquiagem. Mas, é bem bonitinho, ó. A manguinha fica um pouquinho apertadinha aqui, mas nada demais. Fica bem soltinho. O comprimento é bom pra quem se preocupa se vai mostrar barrigo ou não. E que eu vou fazer minha rotina de autocuidado agora, pra finalizar o vlog. Só o cupicinho já é suficiente pra tirar toda a maquiagem. Gosto de esfregar bem assim a parte do nariz, pra tirar toda a sujeira mesmo. E aí, eu venho espalhando. O único lugar que eu passo com o lencinho é aqui, ó. Eu coloco o beuré no lencinho. E aí, eu venho espalhando.